Ele é a presença mais ilustre e importante aqui nessa noite. E Ele é o teu pai, olha que notícia boa. Não existe mais separação entre você e Deus. Não existe mais separação entre você e aquele que o seu coração anseia. Nós achamos que nós precisamos de coisas, achamos que precisamos de beleza, achamos que precisamos de popularidade, achamos que precisamos de estabilidade financeira. Mas o que nós mais precisamos é conhecer o amor do nosso pai por nós. E sermos transformados pelo impacto do amor dEle. Por que é um impacto? Porque fora de Deus, a parte de Deus, nós não conhecemos o que é amor. A palavra nos diz que Deus é amor. Fora dEle não existe uma revelação completa e verdadeira do que é amor. E nessa noite se existe algo no meu coração, é que você saia daqui com uma porção ainda maior da sua revelação de Deus. Eu não sei com qual porção da revelação do amor de Deus que você entrou nesse lugar. Mas eu quero que você saia daqui com muito mais do que uma foto ou um vídeo de uma música que você já ouviu antes. Eu quero que você saia daqui com uma revelação de um pai que te fez e te ama. Você não é mais um na multidão pra Ele. Eu não vou poder ir até você e conhecer você no seu íntimo. Mas Deus, Pai, Ele faz isso. E Ele está nesse lugar. Então vamos focar nele, vamos olhar pra Ele. Será que você pode começar a aquecer o seu coração? Feche os seus olhos e comece a permitir. Muitas vezes nós precisamos apenas de permitir. Não é o que nós fazemos, não é o nosso muito se expressar. Se expresse como você quiser. Mas na verdade Deus está olhando o seu coração. Amém? Amém? Se você veio aqui olhando pro Senhor, você não vai sair daqui decepcionado.